Amigos antenados, eu sou o canal Rodrigo Nocheiro. Salve negada, tá rechada por cá. Hoje estamos aqui no carro do amigo Elvis, lá do... Cardioterapeuta. É, é o carro terapeuta, Elvis. Lá do... Qual é o nome do teu canal mesmo? Família Souza na Estrada. Na Estrada. De carona aqui. E estou fazendo duas... Vou fazer duas coisas. Eu vou testar aqui o equipamento novo. As configurações. E falar um pouco da minha viagem. Desse ano que vai sair, com fé em Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. A viagem já está marcada, o carro já está alugado. Só que eu não vou falar sobre isso agora. Se vocês quiserem saber mais detalhes, vai ter que esperar o próximo vídeo. Eu quero aí quem tem informações das estradas, né? Deixa nos comentários aí que esse ano está bem embaçado. Saber informações das BRs. Pelo jeito não está chovendo igual foi o ano passado aquela loucura, né? Você está sabendo alguma coisa das estradas? Não estou sabendo nada, mano. Eu estou fora dos grupos por força maior, de expulsão. Então eu estou sem saber sobre 251, 135, aquela coisa toda, 116. Se alguém tiver alguma informação... Ixi, o carro saiu da pista aqui, ó. Ixi. Se alguém tiver alguma informação aí, por favor. Deixa nos comentários aí como é que está o estado da BR. Que eu vou agradecer muito. O vídeo de hoje vai ser bem curtinho. Eu estou improvisando, na verdade, não ia fazer nem vídeo. Mas eu lembrei que eu vou estar no carro. Então é bom fazer o vídeo dentro do carro, né? E é isso aí. Mais para frente, vocês ficarão sabendo qual vai ser o dia que eu vou viajar. E o carro que eu vou, que já está certo, alugado, pago. E vai ser esse mês ainda. A ida vai ser esse mês, agora em dezembro. E a volta é lá para o final de janeiro. Ainda não sei também o dia que eu vou voltar. Vou sair 30 dias de férias dessa vez. E... Então vai ser um negócio meio diferenciado. Eu também não firmei ainda se eu vou pela 251, se eu vou direto pela 116. Ou se eu vou pela 101 para conhecer, né? Porque eu nunca fui pela 101 direto. Estamos aí para decidir tudo isso aí. Então, justamente por conta disso que eu queria essas informações. Beleza? Eu acho que vai estar aparecendo para vocês aí os dados de coordenadas. Eu acho que se ficar legal eu vou adotar isso aí na viagem. Porque aí quem quiser... Se eu estiver passando por um local interessante, alguém quiser saber onde é, é só pegar as coordenadas e jogar no Google. Ou no Garmin. Que aí vai mostrar exatamente onde é o lugar. Show de bola ou não? Como eu disse, vídeozinho rapidinho. 3 minutos aí tá bom demais. E é isso. Quem tiver informação deixa nos comentários aí. Que vai me ajudar bastante. Deixa um like para fortalecer. Não precisa se inscrever também no canal não. Que o canal já tem muito inscrito. Beleza? Tamo junto e até a próxima gente. Tchau. 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 Tchau.